Toma guiet, toma guiet, toma guiet, fica de quarto Pega de cu ... Ah, não vou me chamar? Estruzei do seu lado Comececas Ela só tem 15 anos Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com mer Então chupa, então chupa... Então chupa Esse é o DJT Butz Cuidado do meu Deus Então grava lá Minha mão Minha mão Minha mão Então grava Minha mão Minha mão Minha mão Vai dar um On화 Que lançar sua piranha Saugura Depois que você bapar, tu vai dar uma mapada Mamãe não para, mamãe não para Se tira ele da boca, sorriso goza na cara Mamãe não para, mamãe não para Se tira ele da boca, sorriso goza na cara Toma aqui, toma aqui, toma aqui, fica de quarto Fica de quarto, toma aqui, toma aqui, toma aqui Fica de quarto, fica de quarto Eu vou me chamar, estou vendo o seu lado Não é, tia, tia, tia Eu vou me chamar, estou vendo o seu lado Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa Então chupa, então chupa Então grava-la Você dá um bem que lança a sua piranha Depois que você batoar, tu vai dar uma mapada Mamãe não para, mamãe não para Se tira ele da boca, sorriso goza na cara Mamãe não para, mamãe não para Se tira ele da boca, sorriso goza na cara Amém